E aí, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Biografia. Eu sei, eu sei, tô devendo vídeo. Prometo compensar esse tempo, porque hoje o vídeo tá imperdível. Além disso, durante o nosso papo, vocês vão ver o vídeo que eu preparei com trechos de um conto do Caio Fernando Abreu. Espero que vocês gostem, porque, ó, tentei caprichar e... enfim. Então vamos começar e bem-vindo ao Biografia. E aí, meu povo! Mas não queria chegar na casa dele, meio bêbado, hálito fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. E fui pensando também, que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda. E eu andava. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse. Mas depois de pensar isso, me deu um desgosto, porque fui percebendo, por dentro da chuva, que talvez eu não quisesse, que ele soubesse, que eu era eu. E eu era. A Caio Fernando Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, que fica lá no Rio Grande do Sul, e era uma manhã de setembro de 48, mais precisamente às 8 e 15 da manhã. O pai dele adorava Machado de Assis, histórias de faroeste, a mãe dele, ela era do magistério. Então dá pra ter uma ideia que existia aí uma grande influência. Mas até então, a infância dele não tinha nada de muito incrível, até porque ele era um cara magrinho, tinha uma voz mais fina, e isso deixava ele muito tímido, mais retraído. Então ele era uma pessoa muito melancólica, e isso fazia dele um garoto diferente da escola, sabe? E isso, claro, gerou bullying. Pior, bullying provocado pelo professor de educação física, que era o tio dele. Isso fazia com que ele tivesse grandes oscilações de humor, né? Então em alguns momentos ele estava super bem, de repente ele estava super mal, revoltado, rebelde, o que fazia também com que ele se refugiasse na literatura. Ele só tinha 13 anos quando ele escreveu o conto A Maldição de Saint-Marie, inclusive ele ganhou esse concurso literário com este conto, e depois veio a fazer parte de uma coletânea que o Caio Fernando Abreu produziu já nas suas últimas coletâneas. E ele fez questão de produzir na íntegra, sem edição, porque ele tinha muito orgulho desse texto. E ele também era muito novo quando teve que lidar a primeira vez com a questão da perda, porque ele namorava uma menina chamada Tânia, e ela tinha leucemia e acabou falecendo com apenas 15 anos de idade. Bom, e aí ele ficou indignado e revoltado, então aquelas oscilações de humor ficaram ainda mais constantes. Preocupados com ele, os pais acabaram mandando ele para um colégio interno em Porto Alegre. Caio Fernando Abreu teve muita dificuldade para se adaptar, ficou rebelde, adoeceu, chegou a escrever uma carta super dramática para a mãe, falando que se ela não buscasse, ele ia morrer. E ela foi, ficou preocupada com ele, só que chegando lá e falou, ah mãe, já estou de boa, vai, pode ir embora, eu me viro aqui. Pouco tempo depois, ele acabou realmente deixando o colégio interno, só que ele permaneceu em Porto Alegre, ele foi morar num apartamento dividindo com um amigo, e com os irmãos dele que também tinham ido para a capital para tentar a vida, né, trabalhar. E nesse prédio morava um jornalista, que era muito amigo da família do Caio Fernando Abreu, esse cara também conhecia o Érico Veríssimo, que é pai, inclusive, do Luiz Fernando Veríssimo, que eu já contei a biografia dele aqui. Érico Veríssimo ficou encantado com o trabalho, com a criatividade do Caio Fernando, então o Érico Veríssimo acabou ajudando com que ele pudesse entrar para o jornalismo. Daí vieram os anos 60, que é o momento do grande pesadelo do golpe militar, da ditadura, que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber. Caio Fernando Abreu escreveu o livro Ovo Apunhalado, que era um livro onde ele colocava, de uma forma metafórica, essa questão do sufocamento, da prisão das ideias, da liberdade de expressão, foi a forma que ele encontrou de poder expressar o que ele pensava a respeito daquilo, já que você não podia falar diretamente para não correr o risco de ser, sei lá, perseguido, preso, exilado. No final dos anos 60, Caio Fernando Abreu foi cursar letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, só que logo ele trocou, porque ele tinha uma outra paixão, que era a arte dramática. Ele, inclusive, fez parte de um grupo de teatro, e na época foi uma grande confusão, porque uma das integrantes do grupo, ela era informante dos militares, e não só isso, ela era muito racista. Certa vez, ela chegou a tomar uma atitude racista dentro do grupo, que o Caio Fernando ficou pistola, e rolou uma briga feia com todo o grupo, e foi todo mundo preso. Só que aí o pai de um dos atores do grupo era mais influente, e acabou liberando todo mundo. Um ano depois disso, o Caio Fernando Abreu já estava com quase 20 anos, ele participou de um processo seletivo para a revista Veja, e ele passou nesse processo, e acabou se mudando para São Paulo, para poder trabalhar aqui. Não era uma coisa que ele tinha grande paixão de fazer, porque ele se sentia muito explorado pelo jornalismo. Entre 69 e 70, ele acabou sendo mandado embora da Veja, mas aí ele também já estava insatisfeito com o trabalho mesmo. Daí quem ajudou muito ele nessa época foi a Ilda Hust, escritora. Eles eram amigos, ele adorava trocar a correspondência, mandar carta para ela. Caio era como se fosse um ajudante. Ela tinha as ideias para as histórias que ela escrevia, e ele acabava datilografando para ela. E Caio Fernando Abreu morava com a Ilda Hust, na Casa do Sol, que era um sítio onde ela dizia que podia conversar com os anjos, com os mortos, e até já havia recebido a presença de discos voadores no local. E é muito interessante pensar que tudo isso ajudou a formar o olhar subjetivo do Caio Fernando Abreu, porque ele era um cara que estava olhando para o comum, mas sempre um olhar além, sempre um olhar mais subjetivo para o comum. E ambos contavam que foi lá na Casa do Sol que a voz do Caio Fernando Abreu acabou melhorando, que eles estavam diante de uma árvore mágica, ele estava recitando o Fernando Pessoa, e que por conta disso a voz dele melhorou. Só que assim, a amizade dos dois não era lá, aquele equilíbrio todo não, porque eles viviam em pé de guerra, até por conta do temperamento do Caio, o tempo todo desfazendo a amizade e reconciliando. Daí vieram os anos 70, e o Caio Fernando Abreu estava super envolvido com a questão hippie, que tinha tudo a ver com ele, que era questionar o conservadorismo, lutar pelo amor livre, pela paz, pelo coletivismo, vivendo as suas viagens de ácido, cogumelo. E nessa época ele flutuou bastante com a questão da moradia, ele chegou a voltar para o Rio Grande do Sul, foi para o Rio, voltou para São Paulo, chegou a trabalhar na revista Manchete, só que lá ele acabou sendo demitido de novo, porque ele foi pego com droga, foi detido, e aí o editor dele acabou tendo que livrar a onda dele, mas demitiu ele depois. E aí ele escreveu críticas para o Folha da Manhã, foi redator da revista Pop, do jornal Zero Hora e da revista Nova. E o livro dele, Ovo Apunhalado, que tinha trechos censurados, que é importante frisar isso, acabou ganhando um prêmio da revista Veja como uma das melhores obras do ano. E foi também nessa mesma época que ele acabou conhecendo a Clarice Lispector, que era um sonho que ele tinha, ele era muito fã dela, e um dia ele soube que ela ia estar por perto, fazendo uma noite de autógrafos, e ele foi lá para conhecer, ele ficou encantado por ela. E você realmente percebe, é muito notório, a questão da influência da Clarice Lispector na escrita do Caio Fernando Abreu. E a leitura dos dois tem muito disso em comum, a ironia, o sarcasmo. E o Caio Fernando Abreu, ele era muito aventureiro, o que vinha de oportunidade, ele topava, ele enfrentava, tanto que ele foi morar em Estocolmo, chegou a morar também há tempo em Londres, nesse período ele trabalhou como faxineiro, trabalhou como lavador de prato, e até como modelo vivo, nas escolas de arte. Lá de fora ele se correspondia com a Vera, que era um caso que ele tinha, mas era um caso bem aberto, até porque a Vera conhecia o jeito do Caio Fernando Abreu, tanto que ele contou para ela que ele estava conhecendo um rapaz lá, ele era um dançarino cubano, o Nelson, e porque ele até ficou bastante empolgado com esse rapaz, e a Vera era a pessoa com quem ele podia falar sobre essa paixão que ele tinha. Ah, e vale lembrar também que nessa época, morando em Londres, ele foi preso mais uma vez, porque ele roubou o livro, mas depois ele conseguiu se livrar da situação, ser liberado, e foi o que acabou fazendo ele voltar para o Brasil. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele, que me abriria a porta, o sax gemido ao fundo, e quem sabe uma lareira, pinhões, vinho quente com cravo e canela, essas coisas do inverno, e mais ainda, eu precisava deter a vontade de voltar atrás ou ficar parado, pois tem um ponto, eu descobria, em que você perde o comando das próprias pernas. Quem me via, assim, molhado, não via nosso segredo. Chegando muito perto agora, tão perto que uma quentura me subia para o rosto, como se tivesse bebido o conhaque todo, trocaria minha roupa molhada por outra mais seca, e tomaria, lentamente, minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-las. Foi então que escorreguei, e caí, e tudo tão de repente. Para proteger a garrafa, apertei a mais contra o peito, e ela bateu numa pedra, e além da água da chuva, e da lama dos carros, a minha roupa, agora também estava encharcada de conhaque, como um bêbado, fedendo. Pensei na lama que ele limparia, terno, porque era a mim que ele chamava, porque era a mim que ele escolhia, porque era para mim, e só para mim, que ele abriria a sua porta. E quando o Caio Fernando Abreu se deu conta, ele já tinha três livros publicados, já estava escrevendo roteiro para a televisão, ele estava começando a se tornar uma pessoa influente, ter um nome conhecido no meio. Foi nos anos 80 que ele acabou publicando o seu maior sucesso, que é Morangos Mofados, ele publicou também O Triângulo das Águas, e Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, que eu acho... Ah, está aqui, ó. E aqui tem até uma frase da Ilda Hust para ele. O Caio é assim, um escritor que diz tudo o que sente, e que está sempre buscando a verdade. No Triângulo das Águas, inclusive, foi um dos primeiros livros onde o Caio Fernando Abreu acabou abordando de uma forma até muito corajosa a questão da AIDS, que inclusive, na época, os conservadores chamavam de o câncer gay. O assunto era realmente um tabu, que causava grande medo na sociedade. Nessa, ele inclusive perdeu um amigo, que era o estilista Marquito, que é inclusive considerado um dos primeiros casos que se teve conhecimento no Brasil, né? Isso, obviamente, mexeu demais com o Caio Fernando Abreu, porque, mais uma vez, tendo que lidar com a questão da perda. Daí, em 83, mais um baque, porque uma poeta amiga dele, a Ana Cristina César, acabou falecendo. Ele, inclusive, já havia mudado de estado para morar com ela, porque ela estava com uma depressão profunda, já havia tentado se matar com remédio, só que, dessa vez, distantes, né, ele não pôde fazer muita coisa por ela, porque ela acabou se jogando na janela. Isso mexeu absurdamente com o Caio, ele ficou completamente depressivo com essa situação, indignado, revoltante demais que uma pessoa tão genial, tão brilhante, pudesse dar fim à própria vida. E não só isso, né? Caio amava a vida e ele achava um absurdo que alguém pudesse desperdiçar a vida dessa forma. É engraçado pensar que, por mais que ele tivesse o jeito dele caladão, a melancolia, o lado dramático, ele também tinha esse valor pela vida, essa paixão pela vida. Bom, Caio Fernando Abreu nunca gostou muito do termo homossexualidade ou heterossexualidade. Pra ele, o ser humano se apaixona por outro ser humano e ele dispensa qualquer tipo de rótulo em relação a isso. Daí, Caio Fernando Abreu acabou arriscando uma relação mais séria pra alguém que ele foi muito apaixonado na época, que era o Ivan Matos. Ele era um ator, ele tava fazendo uma peça do Caio Fernando Abreu mesmo lá em Porto Alegre, porém, o relacionamento dos dois foi breve. O Caio Fernando Abreu até chegou a trazer o Ivan Matos pra morar com ele no Rio de Janeiro, só que o Ivan era muito jovem na época e era pra ele muito complicado ter que saber como lidar, né, com o temperamento do Caio Fernando Abreu também. E aí, acabou não dando muito certo. E Caio Fernando teve três histórias adaptadas pro cinema. Onde Andará do Civega, Aqueles Dois e Romance. Daí, o Caio Fernando Abreu foi morar na Radóquilo aqui em São Paulo, foi dividir um apartamento com um rapaz que era muito fã dele na época, o Toninho Neto. E o Toninho disse que era muito divertido morar com o Caio Fernando Abreu porque o apartamento vivia lotado das mais diferentes pessoas, assim. Travesti, garoto de programa, mãe de santo, pai de santo, os artistas. Foi assim que ele até conheceu o Cazuza que era um grande amigo do Caio Fernando Abreu na época. E certa vez num show, o Cazuza dedicou só as mães são felizes pro Caio. Ele ficou super emocionado e aí eles foram pro camarim, se deram pega porque eles eram amigos mas tinha aquela amizade meio colorida, né, sei que vocês me entendem. Daí Caio confrontou mais uma vez uma situação difícil que foi ver o Cazuza, o seu grande amigo em decadência, né, física mesmo e emocional por decorrência da AIDS. Tanto que ele ficou indignado quando saiu a capa da revista Veja falando sobre a situação do Cazuza e ele achou aquilo uma exposição desnecessária. Ficou super revoltado. Nos anos 90 começou a conhecer um pouquinho do gostinho da fama internacional porque os dragões não conhecem o paraíso tava ganhando uma edição inglesa. Então ele foi pra Londres pra poder participar do lançamento. Sabia que daqui a quatro meses ele também teria uma edição francesa e ele acabou ficando por lá pra esperar. Então ele tava começando a cair a ficha de quanto que ele era relevante mesmo pra literatura. Em 92 ele acabou perdendo mais um apartamento por questões financeiras mas ele tava até tranquilo porque ele ia embora pra França. Ele tinha sido convidado pra fazer um projeto lá e é muito irônico pensar que ao mesmo tempo que ele tá ali enfim, no auge do seu reconhecimento como escritor a sua vida pessoal financeira tá um caos, né. De volta ao Brasil sem o apartamento na Radoclobo quem ajudou muito o Caio Fernando Abreu nessa época foi o Gil Veloso que era como um assistente que ele tinha que nem recebia nada por isso. Saia pra pagar as contas saia pra ir na padaria e tentava organizar a vida do Caio Fernando Abreu de alguma forma. Em 92 depois de mais uma briga do Caio Fernando Abreu com a Ilda Hirsch ela quis queimar todas as cartas que ele mandava pra ela quis destruir tudo. Ela só não queimou porque um namorado dela na época não quis deixar. Daí ele guardou essas cartas por muitos anos até que ele resolveu vendê-las pra Paula Dipp que também era muito amiga do Caio Fernando Abreu ela reuniu todas as correspondências que ela pôde e lançou o livro Para Sempre Teu Caio F que aí inclusive agora recentemente saiu um documentário. Daí as coisas deram uma melhoradinha pro Caio ele alugou um flat na Freicaneca e também nessa mesma época voltou a ficar doente de cama mas não passava de jeito nenhum aquela gripe forte já tinha aí dois meses que ele tomava antibiótico e nada até que a amiga dele a Graça Medeiros sugeriu que ele fizesse o teste de HIV porque não era normal que estava acontecendo e infelizmente se confirmou. ia indo pela chuva porque esse era meu único sentido meu único destino bater naquela porta escura onde eu batia agora eu quis chamá-lo mas tinha esquecido seu nome se é que alguma vez o soube se é que ele o teve um dia eu só estava parado naquela porta fazia muito tempo depois do ponto tão escuro tão escuro que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta nem tentar outra coisa outra ação outro gesto além de continuar batendo 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 na mesma porta que não abre nunca Caio Fernando Abreu passou por um processo bem curioso em relação a aceitação da sua condição foram em três estágios três momentos diferentes ele publicou três cartas no estado de São Paulo eu acredito que elas refletem muito bem cada um desses momentos no dia 21 de agosto foi a primeira carta e ele ali não tinha sido ainda muito claro muito aberto sobre o que estava acontecendo com ele e naquele momento ele estava até muito sereno chegou a ligar para os amigos dele contar o que estava acontecendo com ele buscando ali a sua espiritualidade para saber a melhor forma de atravessar essa situação mas depois quando a ficha caiu teve um momento de grande desespero e numa situação de delírio ele até tentou se jogar da janela do apartamento sorte que o Gil Veloso estava lá e impediu que o pior acontecesse naquele momento e é engraçado pensar que ele estava tentando fazer o mesmo que ele condenou a amiga de ter feito no passado mas depois passou ele começou a tratar aquilo de uma forma um pouco mais tranquila e aos poucos foi até lidando com um bom humor com um sarcasmo que era o grande forte que era a grande a grande defesa do Caio daí veio a segunda carta ao estado de São Paulo onde ele pôde falar de uma forma mais aberta sobre a doença sobre o tratamento a terceira carta que realmente foi interessante porque ela já era um pouco mais metafórica mais subjetiva porque ali foi a forma como Caio Fernando Abreu encontrou para falar sobre a condição do homem por trás da doença porque ali ele não estava colocando a doença numa situação de protagonista mas sim trazendo um olhar subjetivo sobre o homem diante da questão da finitude isso foi extremamente importante porque levar as pessoas a refletirem para as pessoas olharem mesmo para o ser humano por trás de todo esse sofrimento e colaborar para que haja mais conscientização mais diálogo e mais aceitação da sociedade com um fato que era tão difícil com isso Caio Fernando Abreu se despediu dos seus amigos em São Paulo ele queria voltar para o Rio Grande do Sul para ter mais qualidade de vida plantar suas rosas ele deu uma festa na Louca que é um bar super antigo e tradicional que funciona até hoje de lá ele continuou escrevendo as suas crônicas escrevendo para os jornais a mãe do Cazuza a Lucinha Araújo podia fornecer para ele remédios que ele até então não tinha acesso que eram remédios mais caros isso ajudou muito que prolongar ali a questão da qualidade de vida e ele que até então sempre quis ir ao Jô Soares agora ele teve a oportunidade e para ele era uma grande ironia porque o fato dele ter revelado sobre o HIV fez com que todo mundo passasse a ter um grande interesse na vida dele assim Caio Fernando Abreu faleceu no dia 25 de fevereiro de 1996 lá no Rio Grande do Sul aos 48 anos 21 anos já se passaram da sua morte os seus livros continuam provocando conquistando leitores a Márcia sua irmã disse que tudo isso é por ele falar de sentimentos que são atemporais universais coisas que todo mundo sente então isso nunca vai morrer a sua amiga Paula Dipe disse o quanto ele se incomodava com os rótulos como escritor gay literatura gay porque para ele a literatura está muito acima do gênero da sexualidade porque ele fala de assuntos universais de coisas que todos nós sentimos então por isso que todo mundo se identifica muito com a sua literatura e eu concordo com ele bem é isso espero que vocês tenham gostado a ideia é que vocês tenham aí mergulhado na essência do Caio Fernando Abreu e se vocês gostarem desse vídeo por favor comentem compartilhe porque isso vai me ajudar muito no próximo vídeo nós vamos falar sobre Olavo de Carvalho vocês não podem perder sério fui e aí Tchau.